Passa a palavra agora de imediato, então, a professora Lilian vai falar sobre a crise mundial de energia e de água e a experiência do fracking no Paraná, desonjo da Justiça Federal. Não pode falar mal da Justiça Federal, doutora Lilian. Será? Ninguém me falou nada. E agora? Ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Integração latino-americana pela mesma universidade, especialização em Direito Civil e Processual Civil. Atualmente atua como advogada voltada ao direito contratual e ao direito internacional, privado e como professora e membro do núcleo docente e estruturante do curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais aplicadas ao Univel. Doutora Lilian, tem a palavra. Boa noite. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da ESMAF. muito honroso, feito pelo doutor Anderson Furlan. Na pessoa dele, cumprimentar todos os membros da mesa. Foi uma recepção muito calorosa pela Unopar e, sem dúvida nenhuma, um prazer muito grande conhecer pessoalmente colegas desse quilate. Então, para Lilian, que está aqui, é uma honra participar desse evento e falar de direito internacional para um público que não é de Cascavel. Eu não venho de nenhuma capital, eu venho de uma cidade menor do que Londrina para falar de direito internacional. Que estranho isso. E aí eu pensei assim, nossa, será que lá, como Cascavel, quando começa a dar aula de direito internacional, todos vão dizer assim, nossa, direito internacional não é importante. O professor de Constitucional já falou. É nós lá fora, a Constituição é o topo do mundo. O direito internacional é do lado de fora da nossa porta. É mais ou menos assim. Então, o nosso grande desafio durante um ou dois anos é tentar mostrar que, na verdade, nós não estamos aqui desse lado e o mundo lá fora. A culpa é toda do mundo. Nós aqui temos uma situação diferenciada, nós temos uma ordem. E se, de repente, alguma coisa não dá bem certo, aqui a culpa é do mundo. Como se nós não fizéssemos parte desse mundo. Nosso direito não é extraterrestre, nós fazemos parte de uma única grande sociedade que é cheia de conflitos, que o professor que me antecedeu foi brilhante na colocação e que eu vou aproveitar o que ele trouxe aqui para fazer outra provocação. Quando eu começo a dar aulas, o pessoal diz, mas o que o direito internacional me interessa? O que ele muda na minha vida? O que ele tem a ver com o meu dia a dia? E aí, durante todos os dias de aula, a gente fica tentando desafiar os alunos. Olha, a nossa vida aqui sofre interferências dessa maneira, o nosso direito interno sofre adaptações constantes por causa do direito internacional. E, na maioria das vezes, ele nos beneficia. As mudanças acontecem lá fora primeiro e, depois, aqui dentro, nós acabamos sentindo os benefícios dessas mudanças que, às vezes, vêm de forma lenta, gradual. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o fracking, que é uma nova forma de extração de gás não convencional. É um tema, assim, bem complexo. O meu desafio aqui para falar em poucos minutos é grande, por isso que eu tive que me pautar nesse material para ver se consigo agilizar um pouco. Mas eu quero relacionar direito internacional, meio ambiente, com uma guinada de rumo muito drástica em relação à nossa política energética, que é muito preocupante. Vocês sabem, vocês estão cansados já de ouvir falar que, diante desse novo mundo, dessa postura consumista que a humanidade tomou, nós estamos caminhando para crises cada vez mais graves, tanto de energia quanto de água. Dois recursos essenciais, não apenas para a gente sobreviver, mas principalmente para se desenvolver. Nós precisamos de água para manter o nosso corpo, de energia para manter o nosso corpo, mas nós também precisamos disso tudo para nos vestirmos, para trabalharmos, para nos locomovermos, para aprender, para criar nossos descendentes e assim por diante. Hoje, é claro, isso é pacífico, esses são os dados da ONU, existem cada vez mais pessoas exercendo pressão sobre os recursos naturais e cada vez menos recursos. É bem recente na história, vamos pensar no tempo da ONU, preocupação mundial com os recursos naturais. A ONU nasceu em 1945, mas apenas na década de 70 é que começaram a falar alguma coisa de meio ambiente. Bom, então, os números aqui são bem alarmantes. Segundo a ONU, são dados de hoje, um quinto da população mundial simplesmente não tem água física, não tem como acessar, não tem água, não tem de onde tirar água. Há uma preocupação gigantesca. Como é que sobrevive sem água? Não sobrevive. Então, aquelas fotos que às vezes chegam para a gente, dos refugiados especialmente, das pessoas que não têm para onde ir, não têm como sair, pessoas realmente não vivem sem água, ou vivem muito pouco. Então, vem água de fora, quando vem? Outros, um bilhão e seiscentos mil, um quarto da população não conseguem acessar a água. Às vezes até tem água no seu território próximo ou não conseguem acessar. Porque trazer água para casa não é simples. E essa água está cada vez mais suja, precisa tratar essa água. Como é que faz para tomar? Mas isso está lá fora, não é? Isso está tão longe da gente. Preocupação com água. O professor, que me acedeu e falou tão bem, disse assim, eu também sou dessa posição. Vamos falar a verdade. Que tipo de gente a gente é? Somos pobres. se nós analisarmos as nossas contas externas. Mas, segundo a ONU, nós somos um dos países mais ricos em recursos. Esse aqui é um dos mapinhas que eu selecionei para trazer para vocês para mostrar que o Brasil está lá em verde escuro, que significa, na maior parte do seu território, um país com pouca ou nenhuma escassez de água. Em regra, com exceção da área do Nordeste lá, nós somos um país rico em recursos naturais. Então, por mais que nós não tenhamos dinheiro, vamos pegar as fotos do Brasil inteiro nas ruas. Nós somos aquele povo desnutrido que a gente vê em outros países com escassez de água? Não. Nós somos todos bem nutridos. Eu vi umas fotos do Rio de Janeiro algumas décadas atrás. E eu fui a alguns museus no Paraná, na minha cidade, e as pessoas na rua. E eu disse, nossa, como nós enriquecemos. Hoje a população, em regra, está muito bem. É difícil a gente ver alguém na rua com uma aparência desnutrida, maltrapilha, magrinha demais, passando fome, passando sede. Estou errada, pessoal. Então, nós podemos não ser um país com dinheiro. Mas, de fato, se nós analisarmos presença de água, de fontes de alimento, nós somos um país bastante rico. Bom, vejam a África. Que difícil. E aí eu vi, na semana passada, os dados que o Conário, o Conselho Nacional dos Refugiados, divulgou sobre os pedidos que pessoas de todo o mundo fizeram ao Brasil. O Brasil, hoje, tem mais de 5 mil refugiados. Mas há, na lista de espera, pelo menos o dobro de pedidos aguardando um retorno. Hoje nós temos refugiados de mais de 70 países. E, como vocês sabem, o Instituto do Refúgio se destina apenas para perseguições de ordem política, religiosa, étnica, assim por diante. Porque ele foi criado na década de 50. A maioria dos pedidos de refúgio é negada hoje porque não se enquadra nessa regra que foi pensada lá para a década de 50. Grande, mas grande parte dos estrangeiros que vêm ao Brasil e acabam obtendo o visto de residência permanente, vêm fugindo da pobreza, da miséria. Ou, às vezes, seu país é muito rico, mas não consegue energia. As pessoas não têm acesso à água, são perseguidas de toda a ordem. Vejam os colombianos, nossos vizinhos, que lideram o número de refugiados. é assustador. Então, nós estamos recebendo pessoas do mundo todo que não vêm sofrendo apenas por perseguições, e boa parte dessas perseguições que o professor comentou, o que está acontecendo no Iraque hoje, a primeira coisa que eles fazem é cortar a água. Nós temos aqui, na frente do rio, nós vamos desviar o rio, vocês vão morrer de sede. Não precisa gastar uma bala, às vezes. É uma das principais técnicas utilizadas aí quando se quer acabar com uma determinada população. Então, vejam, o Brasil é muito rico, o mundo sabe disso, e nós estamos recebendo cada vez mais pessoas do mundo todo vindo para cá. E vocês sabem qual é o estado do Brasil que mais recebeu pedidos? São Paulo. O que veio depois? Qual o estado? Paraná. Há uma pequena diferença entre o número de pedidos provenientes de São Paulo e do Paraná. Passa de 2 mil nesse último ano. Guaíra é a terceira cidade do Brasil onde mais tem pedido de refugiado. Só a de Cascavel. Então, vocês imaginem a quantidade de estrangeiros que apareceu, de repente, nos últimos meses. Conversei com o pessoal da Polícia Federal lá e me disseram assim, olha, doutora, infelizmente, porque a gente faz pesquisa, quer saber a fonte, nós não temos exatamente como saber quantos são. Porque quem vem aqui e regulariza e quer o seu documento certo não é a maioria. Nós não temos ideia de quantos são realmente, mas o número é realmente bastante grande. o processo de refúgio demora, enquanto isso, as pessoas têm direito de ficar no Brasil. Então, nós temos realmente esse problema. Mas seca não é um problema do Brasil, não é? Não, não é? Eu só trouxe aqui uma foto para lembrar. A ONU, no ano passado, já alertava que aqui no Brasil nós teríamos o maior conflito da América Latina por água. Vamos pensar nas milhões de pessoas afetadas pela seca hoje. Lá no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, também sofre interferência. O Brasil é um dos países mais ricos. Não aparece lá como um país de escassez de água, mas nós temos problemas, muitos problemas. A partir de 1972, a ONU se rendeu aos cientistas e disse, olha, realmente, nós precisamos conversar aqui sobre algumas questões, nós temos dados aqui que nos levam a crer que os recursos da Terra não são infinitos. Eu aprendi ainda no colégio, a água é um recurso infinito. Faz tanto tempo assim, mas eu estudei, eu aprendi isso. Classifique-os, bem-água é um bem-finito. Não é. Não é. Nem a água e nenhum outro recurso natural. E aí, todo o nosso sistema jurídico da ONU, nossa infraestrutura jurídica no âmbito do direito comercial, que possibilita a livre exploração, a livre circulação de riquezas no mundo. Isso ajuda a evitar guerras, porque daí não precisa lá pegar a força do baixinho, do pequenininho. Ele assinou o contrato, a gente vai lá e pega, porque ele assinou o contrato, vamos passar pela casa dele, porque está aqui. Então, não precisa fazer guerra. Então, o direito internacional, ele também evitou uma série de guerras dessa natureza, mas nós também passamos por guerras de natureza comercial. Todo esse sistema de comércio foi projetado no século XIX e até no século XVIII. Essas bases da exploração máxima dos recursos da terra se acreditavam que elas não tinham limite. Era possível o homem explorar, 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 porque tem tanto aqui nesse mundo que não vai acabar tão cedo. E todo o nosso direito econômico foi projetado e está em vigor hoje com base naquelas premissas. Aí, a partir da primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente, em 1972, as coisas começaram a chacoalhar. Opa! Tem alguma coisa aqui que não está bem certa. Esta conferência aprovou mais de 20 princípios extremamente importantes. se a gente for analisar a nossa Constituição Federal, o artigo 225, que é um primor, se nós formos analisar a nossa legislação ambiental que vem desde esta época, nós vamos ver que há uma interferência, apesar de serem declarações, há realmente uma preocupação no Brasil, porque nós somos um país rico e é preciso preservar esses recursos. E ficou muito claro na Constituição que nós precisamos utilizar esses recursos para se desenvolver, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter responsabilidade, porque depois de nós ainda vem uma turma. Nós vamos embora um dia e vem uma outra turma que vai precisar desses recursos. Então, o que nós temos hoje na nossa Constituição se deve muito também a esse trabalho no âmbito internacional, que começou com a conferência de 1972, mas que não parou por aí. Nós tivemos outras conferências, a mais importante de todas, talvez, foi a Rio 92, com a aprovação de cinco documentos importantíssimos. A de Joanesburgo, de 2002, não foi assim tão importante, não houve tanta repercussão. e eu posso destacar a última, que foi em 2012, a grande conferência da Rio+, que aprovou apenas uma declaração sugerida pelo Brasil, que é o futuro que queremos. O que diz nessa declaração? O mundo está perdido, simplesmente. A gente sabe disso, que o mundo está perdido, tem crise de energia, eu sei que tem, a crise de água, eu também sei, não precisa me mostrar mais relatório, mas isso eu já sei. Nós temos crise financeira, não para nunca. Tem crise. A declaração diz isso. Eu sei. E agora, cada um de nós vai fazer a sua parte. Todos, todos nós queremos um futuro melhor. É isso que a gente vai assinar aqui. Beleza. A ONU vai criar mais uns departamentos, vamos trabalhar para a economia verde, etc., etc. E o Brasil, como sede, que queria tudo aquilo, teve que se render à comunidade internacional. Não, eu quero que proteja, tem que estar lá. Não conseguiu, então, tá, essa declaração aqui vai essa mesmo. Mas, enfim, para o mundo, o que o Brasil é? Nossa, o Brasil tentou preservar os recursos, até mostrar que está fazendo alguma coisa. Beleza. Infelizmente, não é bem assim. Vocês ouviram falar da rodada de leilões da Agência Nacional do Petróleo no ano passado? Ai, era um assunto que não saía. Com certeza, todos vocês ouviram falar. Ah, o pré-sal, o pré-sal, aquele que está lá no mar, difícil, caro, pré-sal, pré-sal, pré-sal. vocês sabiam que nesse mesmo local, nessa mesma ocasião, foram leiloados lotes, blocos, offshore, dentro da terra, do nosso território? Vocês sabiam? Para a exploração de petróleo, gás natural e gás não convencional, vocês sabiam disso? a maioria não sabia, bom de quem sabia. Porque não foi dada a publicidade. Até porque, no plano decenal, tem que fazer um plano de dez anos, já que a gente está em crise, isso é um investimento que é caro, vários ministérios se reúnem, tem um conselho de energia, e aí cria um plano para dez anos. Nesse plano de dez anos, não apareciam algumas coisas que apareceram aqui neste leilão, que ocorreu em 28 de novembro de 2013. Pessoal, coloquei 2014 aqui, mas o leilão aconteceu no ano passado. Então, nós tivemos 21 empresas que se habilitaram a esse leilão, de 11 países diferentes. Há empresas que se habilitaram a fazer essa exploração que eu vou comentar com vocês. Então, na exploração offshore, que a gente chama, vamos colocar lá dentro do território, foram leiloados vários blocos. Então, nós dividimos o território nacional, vamos ver o que nós vamos leiloar agora e aí dividir em blocos. Veja, Maranhão, Piauí, vários estados do Nordeste, Mato Grosso, o Acre, São Paulo e Paraná. Paraná. Que região? Cascavel está ali, bem no meio. Mas o que estão leiloando mesmo? 240 blocos. Não leiloaram todos, quase todos. Por quanto será a venda? Olha, nós estamos pedindo do mínimo 86 mil, mas a gente quer chegar a 988. A arrecadação no todo deve ultrapassar 2,2 bilhões. Essa era a estimativa do governo federal pouco antes aqui do leilão. O que aconteceu e realmente houve a arrematação. vocês sabem o que eu estou falando? O xisto? Sabe o que é o xisto? Nós temos blocos de uma rocha que fica a pelo menos 3 mil metros de profundidade que pode gerar gás. Esse xisto, essa rocha, esse folheio, tem vários nomes científicos mais difíceis, vamos simplificar aqui. Ela pode gerar muito gás, segundo alguns cientistas. O problema é que gera por pouquíssimo tempo. Tem que fazer outro furo, outro furo, outro furo. Um campo convencional de gás natural, que é essa imagem aqui do lado, que é só fazer um buraco, para baixo, assim, e tirar o gás que vai sair. Num campo convencional, cinco poços já resolvem. No xisto, 100 é pouco. 100 poços é pouco, porque tem que fazer o furo até embaixo, alcançar a rocha de xisto e aí começam a fazer perfurações nesse sentido, na horizontal. Fazem assim, assim, no mesmo buraco e vão fazendo o diâmetro. Várias perfurações. Desse poço, a produção não é clara, uma coisa meio incerta. Dura de um ano a três anos. Com sorte, três anos. Aí tem que sair dali e fazer outro. Ali a três quilômetros. 100 poços. 100 poços é a média de um lote para conseguir ser viável economicamente. vocês sabiam disso? Tem alguns colegas aqui que tiveram a sorte de saber. Não sei se é sorte, quando fiquei sabendo fiquei sem dormir. Vamos fazer isso aqui no meu quintal. Aqui tem uma outra figura. Vejam que é fácil fazer essa extração? fracking já existe no Brasil, eu não sabia. Essa foi uma invenção recente de um cientista norte-americano que barateou bastante o processo porque fez na horizontal em vez de fazer apenas buracos na vertical. Só que, para poder extrair o gás que está preso lá numa rocha muito densa, é preciso injetar alta pressão milhões de metros cúbicos de água. E não adianta só água para fazer a explosão lá embaixo, porque a rocha explode. Essas achaduras são as explosões que são causadas com areia. Não, areia vai depois. A explosão acontece com mais de 600 elementos químicos e radioativos. A gente não sabe exatamente a fórmula porque isso está previsto como segredo da indústria. Então, eles explodem a rocha e, para ela ficar aberta, jogam areia para manter os buraquinhos abertos e o gás sai bonitinho. Ele tem que sair bonitinho entre o cano e subir lá. O problema é que, na prática, nem tudo se mantém ali dentro desse espaço. Nos países onde isso já acontece, as pessoas só tomaram conhecimento dessa prática população local, quando os efeitos desse negócio começaram a aparecer. Riscos à saúde, água em abundância, não dá mais para tomar, coisas assim bem seguras. Tem xisto aqui em Londrina? Tem. Não foi para esse leilão, mas lembre-se que tem um leilão marcado para 2015, não sei se vai ou não. Tem aqui também, Brasil inteiro. Lá em Cascavel, o Ministério Público iniciou um inquérito civil para investigar esse leilão, porque tem muita coisa estranha. Afinal de contas, nossa, nosso direito não combina com esse tipo de prática, cadê a documentação, cadê a licença. O Ministério Público descobriu que a Agência Nacional do Petróleo ignorou a determinação de uma série de órgãos, inclusive o Tribunal de Contas, os órgãos especializados do governo federal fez o leilão de qualquer jeito e vamos fazer e vamos fazer e vamos fazer. E aí eles promoveram o Ministério Público, uma ação civil pública, dias antes da assinatura dos contratos, que todo mundo queria ver os contratos, contratos, mas é tudo segredo, não dá para ver nada. E aí o Ministério Público moveu a ação e a Justiça Federal concedeu uma liminar, exigindo o respeito ao núcleo duro do nosso direito ambiental, falando do princípio da precaução, que já se discutia lá na conferência de Estocolmo, de 1972, dizendo que não existe leilão para fazer pesquisa, precisamos ter certeza de que essa exploração não será maléfica. Nós não podemos brincar, nós estamos falando só de um desenvolvimento econômico, nós precisamos realmente saber se isso não vai prejudicar a nossa economia, se não vai prejudicar o nosso abastecimento de água, afinal de contas, cadê o cumprimento da legislação ambiental que exige uma avaliação prévia? Cadê a avaliação prévia? Não tem. Cadê? Aí o juiz mandou publicar os contratos. Eu quero ver os contratos. Público, não é? E aí os contratos apareceram. Vou pular aqui um. Os contratos apareceram, podemos dar uma olhada nos contratos. E é aqui que a gente percebe que o processo é rápido, 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 rápido. A pesquisa é para terminar em dez meses, logo em seguida já é para começar a exploração. Enquanto isso, a gente vê a legislação que tem que fazer, porque não tem ainda a legislação sobre o fracking. Enquanto isso, vamos tocando. Aí o contrato está previsto lá, sigilo, não pode falar. E, se houver algum problema entre nós, nós vamos resolver pela arbitragem da Uncitral, com as regras da Uncitral na Câmara de Comércio Internacional. Beleza. É assustador o que tem nos contratos. O anexo 10, por exemplo, fala que licença ambiental é necessária. Sim, os órgãos ambientais e estaduais têm que fazer, mas eles não têm a regra. Então, se a gente achar importante, a gente autoriza a não pedir. Tem que fazer seguro ambiental? Tem. Mas serve o autosseguro. Bora. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Nós temos que prestar atenção às coisas que estão acontecendo. A ideia de fazer essa palestra foi uma provocação para a gente poder divulgar também esse tema. mas é que também existem mecanismos internacionais que podem nos auxiliar a debater esse tema, porque o fracking está suspenso em tese, o processo aqui no Paraná. Mas nas outras regiões do Brasil, com exceção do Piauí, não. A coisa está em pleno andamento. Obrigada.